Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma dica muito interessante. Você gosta de lençol comum, tipo esse aqui, né? Mas às vezes ele fica saindo do colchão. E para que isso não aconteça, então nós vamos colocar um elástico. Então você pode começar assim, desde a ponta, assim, da beirada, assim, se você quiser passar ele por baixo do colchão. Se você quiser deixar ele assim, tipo colcha, aí começa assim, pode ser da metade ou mais para cima. Eu vou começar da metade. Da metade do colchão, eu vou medir até a outra metade. Então esse lençol aqui, ele está bem centralizado. A mesma medida que está aqui, está do outro lado. E a mesma medida que está aqui atrás, está também do outro lado. Está bem centralizado. Então, ó, eu vou pegar esse elástico largo aqui, mas pode ser outro mais estreito. E pode também você encapar o elástico, vai ficar muito melhor ainda. Então, olha, eu vou puxar o elástico o tanto que eu preciso, o tanto que eu quero, até a outra metade do colchão. Então, olha, eu vou puxar o elástico, né? O tanto que eu quero. Eu vou puxar aqui até a metade. Então, eu fui até a metade do colchão. Então, é isso aqui, ó, olha. Vou até medir aqui para ver quanto que deu de elástico. Eu estou fazendo isso num colchão de solteiro, mas num colchão de casal também dá certo. Então, vai ser 74 centímetros de elástico. Eu corto dois elásticos. Eu coloco um aqui e outro lá na outra ponta. Lá do outro lado. E eu vou colocar, eu vou marcar aqui mais ou menos... Eu vou marcar aqui, ó, um pouquinho, mais ou menos uns 20 centímetros. Aqui do colchão, mais ou menos uns 20 centímetros. Nessa altura aqui, esse aqui está na metade do colchão. Pode ser nessa metade, ou pode ser mais para baixo um pouquinho, né? Ou pode ser um pouquinho mais para cima, ou pode ser na ponta, se você quiser ele passar o lençol por baixo do colchão. Se quiser ficar tipo colcha, então, mais ou menos aqui fica bom. Do mesmo jeito, eu marco lá do outro lado. E com essa medida, eu vou também marcar as outras. Então, veja bem, eu marquei aqui. Agora, eu dobro aqui a ponta. Então, eu junto as duas pontas. E agora, eu vou soltar aqui e colocar aqui. Ó. Como que ficou. Agora, eu vou costurar aqui e aqui. E fazer a mesma coisa do outro lado. E fazer a mesma coisa do outro lado. E fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, já está costurado o elástico. Agora, é só colocar. Então, agora, eu passo o elástico por baixo aqui do colchão. Vou lá do outro lado. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, vamos fazer do outro lado. E aí, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó. Tá colocado, ó. Tá colocado, ó. Não vai sair fácil, né? Tá preso. Tá preso com o elástico. Não vai sair. E é isso aí. E aí, se você gostou, deixa seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. E até mais. E aí, se você gostou do outro lado. E aí, se você gostou do outro lado.